Os moradores mostram um dos trechos da nova liminar da justiça. Para a decisão de proibir que as obras da rede de transmissão continuem, o desembargador Leobino Valente destacou, entre outras coisas, o não cumprimento da distância mínima fixada para a instalação das torres. Eles falam que esses postes são, é poste, na verdade é torre. Torre não pode ser passada dentro da cidade, então assim, eles têm que respeitar as normas de segurança e as faixas. Aqui está em risco as nossas vidas, não tem preço. O seu Henrique também está na luta para impedir a rede de transmissão desde o começo. Ele já foi funcionário da SELG e sabe dos perigos. Eu trabalhei 8 anos, 12 anos na SELG, operador de subestação, e aposto só trabalhar 6 horas na subestação, e com luvas, capacete, óculos escuros e botas de borracha, né? E hoje nós moramos aqui 24 horas debaixo de uma rede de alta tensão. Ele mostra a distância curtinha do poste, ou a torre, até a rua. Outra coisa que está errada, segundo ele. Esse poste aqui só tem distância da avenida, só um metro, não tem nenhum metro. Ela tem que ter 8 metros de distância aqui, né? Esses carros não poderiam passar debaixo dessa rede aqui, ó. Essa distância também preocupa a Sueli. O carro bater nesse poste, esse poste vai cair em cima de nossas casas. E a prova é que no anel viário, que a ilha dá umas 4 ou 5 dessa, o carro derrubou o poste. Lá tinha espaço. E aqui? Aqui não tem. Vai cair em cima de nossas casas. Com o andamento da obra, tanto quem tem crianças como os idosos, são as pessoas que ficavam mais preocupadas. Um exemplo é a família da dona Mercê. Aqui só tem uma parte dela, mas na casa, onde foi colocada uma torre bem pertinho, são 8 pessoas. E ela ainda cuida dos netos para a família trabalhar. Lá, todo mundo sempre assustado, dona Mercê. O que os seus netos falam para a senhora? Muito assustado. Eles pedem para me mudar, para me sair, que eu não posso ficar lá, porque eles vão adoecer. E eu vou adoecer. Teme pela minha doença, pela minha saúde, pela saúde do avô deles, né? Então, é uma coisa incrível. Inclusive, eu tenho um netinho que ele olha o tempo todo para o poste e fala que... Mas como pode uma coisa dessas pessoas saber que faz mal, que não pode, e fazer essa rede em cima das nossas casas? Os moradores comemoram a liminar e só lamentam ela não ter saído a tempo de impedir que boa parte das árvores tivessem as copas cortadas, para que os fios passassem. Isso foi no meio da tarde de quinta-feira. A decisão da Justiça saiu pouco tempo depois disso. Mas por que eles não fazem correto? Uma instalação subterrânea, que é o que está acontecendo nos países mais desenvolvidos, e até aqui mesmo no Brasil, no caso de Brasília, São Paulo e outras cidades por aí, até em Goiás Velha, a nossa antiga capital, já é assim. Essa briga entre a antiga CELG e os moradores de setores como o Parque Anhanguera, Faisalville, Santa Rita, Jardim Europa, se arrasta há anos. Mas quem vive na região diz que não é contra a ampliação da rede. Só discorda da forma como está sendo feita e por que a empresa ignorou as sugestões que não trariam problemas. Há muito tempo nós estamos colocando duas alternativas, ou subterrânea ou via anel viário, para ir para lá. E a antiga CELG, hoje, é Enel, ou Enel, não ouviu a população. Esse trecho aqui, do canteiro central da Avenida Madri, era onde as obras estavam concentradas. Na manhã desta sexta-feira, os operários que chegaram, eles foram embora. Mas ficou essa grande quantidade de fios e do outro lado ali, uma equipe de seguranças monitora o local. Só que os moradores aqui da região também se organizaram. Eles disseram que vão observar se a equipe da empresa vai voltar para continuar essa obra. E, em caso de desobedecer, eliminar, eles vão chamar a polícia. A decisão definitiva da justiça sobre o andamento da obra deve sair esse mês. Graças a Deus, parece que está sendo resolvido, né?